Saudações, Titio trazendo mais um videozinho aqui bem rápido para poder estar auxiliando o máximo de pessoas possível e trouxe diretamente aqui para o Portal BR para vocês poderem estar dando uma conferida está faltando uma notícia muito importante e alguns de vocês já devem ter notado algo do tipo e o que Titio está falando? Exatamente, a Scorpion G sem a camuflagem passou a ser vendida no servidor NA e essa notícia acabou que saiu, passou por desapercebido pelo time BR então no caso, se vocês olharem ali na loja Premium, ela já está sendo oferecida em diferentes pacotes a partir de 138,96 até 229,93 e o que acontece meus queridos? para quem já tem a Scorpion G, existem duas opções no caso, a primeira delas é para o que? se você quiser permanecer com a Scorpion antiga e você quer comprar a nova você vai poder comprar aí com 50% de desconto e no caso, também estão dando aí a segunda opção que no caso é você trocar inteiramente a tua Scorpion antiga, a Scorpion G por essa Scorpion sem camuflagem no caso, não precisa nem estar dizendo essa Scorpion sem camuflagem você pode colocar aí a camuflagem que você quiser então, ele explica aqui bem direitinho no servidor como que você faz esse processo esse processo você faz abrindo um ticket clicando aqui nesse link, esse link vai estar junto do vídeo e essa troca vai começar a partir do dia 22 de fevereiro mas vai ser, pelo que eu entendi, uma troca manual então, você precisa ter um pouquinho mais de paciência e ele fala aqui justamente a respeito da sua tripulação a respeito dos teus equipamentos e você não vai estar perdendo nada você vai ter os seus consumíveis movidos para o depósito e a tua tripulação para o que? para um beliche temporário então, no mais, é isso aí, meus queridos quem quiser estar correndo para pegar essa criança aqui já está disponível no site um abraço para vocês e até mais, pessoal